Beleza, vamos lá, gente, eu sou inocente, acabei de entrar no servidor e já sou inocente, né? Mas, ok, galera, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ih, já começou também, já entrou no servidor, já ouvi barulho do quê? De morte, né, galera? De morte. Ai, meu Deus, calma, tô nervosa, tô nervosa. Ih, olha lá, matou xerife. Ih, gente, o que tá acontecendo? Meu, vocês estão ouvindo isso? Vocês estão ouvindo isso? Eita, meu Deus, arma, arma, arma. Ok, pegaram... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu acho que essa pessoa, eu acho que essa pessoa... Ih, não, é aquela dali, é aquela dali, gente, é aquela dali. Ih, meu Deus, matou quem? Eu acho que matou quem tava com a arma, gente. Meu Deus, calma, deixa eu... Ih, olha lá, ia lá, ia lá, ia lá. Tava com a arma, gente, tinha que tá com a arma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, gente, a minha foi pra lá. Gente, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô observando, é que vocês estão vendo, né? Eu só tô observando. Meu Deus, 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 meu Deus. Vai, 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 gente, vai, 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 arrasa, arrasa, arrasa. Ih, matou, acho que matou a xerife. Gente, esse morder aqui é bom mesmo, viu? Esse morder aqui é muito bom, muito bom, acho que ela tá vindo. Ai, meu Deus, eu não sei do que lado que ela... Ai, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Gente, matou o xerife, matou o xerife. Vai, menininha. Gente, a menininha pegou a arma. Eu tô nervosa, eu tô nervosa. Ela é muito pró. Ela é muito pró. Calma. Ih! Acho que tava usando invisível. Eu não vi, eu não vi. É, deve ter... De certeza que tava usando invisível. Só entendi que ela é pró. E ela tá ali, ó. Ah, ela ficou usando os negócios. Ok. Gente, essa menina vai dar de cara com ela. Eu tô achando. Só tô achando. Ih, olha lá. Ih, olha lá. Vai, menina. Pega a arma essa da tubulação. Gente, tubulação é o melhor lugar pra você fugir com arma, juro. Meu Deus. Eu só quero ver o que vai dar. Eu só quero ver. Inocente. E é o mesmo mapa, galera. É o mesmo mapa. Eu não gosto desse mapa pelo fato de ele ser pequeno. E eu tenho certeza que vocês já sabem que eu odeio mapa pequeno. A não ser que eu seja murder. Aí é outra história. Mas ok, né? Vamos ver, gente, aqui. O que que tá acontecendo? Vamos ver. Quem que é o... Houve barulhos? Houve barulhos? Abrirão lá embaixo, gente. Abrirão lá embaixo. Ih, tem muita gente aqui, hein? Tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Vamos ver o que tá acontecendo aqui embaixo. Tem uma menina aqui. Gente, eu vou sair daqui porque é sempre bom, né? É sempre bom, sempre bom. Vamos ver se ela é murder. Não, não é ela. Não é ela, não. Tá. Eu acho que não é essa pessoa aqui também porque essa pessoa passou tranquilo aqui, né, gente? Passou tranquilo. Então vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ok, não... Eu acho que não é... Ah, ela é xerife, ela é xerife, ela é xerife, gente. Ok, ela é xerife. Ela é xerife. Menos mal. Ela é xerife, ela é xerife. Detector de metais. Ó, gente, passando aqui tranquilo, né? Mas ela é xerife, ela é xerife. Ouvi... Quem que é, quem que é, quem que é, quem que é? Quem que é, gente? É. Foi pra lá, eu acho. Foi pra lá, foi pra lá, foi pra lá, foi pra lá. E lá, gente, a menina! Ih, 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 ih agora? Ih, matou a xerife. Matou a xerife. Gente, a xerife. Calma, calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Estou encarregada agora de matar, né? Estou encarregada de matar. Ih, pera. Eita, meu Deus. Matei! Hahaha, gente, boa! Matei! Caramba, eu quase morri agora. Vocês viram isso? Foi muito quase, foi muito quase. Mas, beleza, matei. Aí sim, gente, aí sim. Então, bora pra próxima partida. Inocente, beleza. Ok, eu gosto desse mapa, eu gosto dele. Preferi outro, preferi outro, mas eu gosto desse. Tá, gente, vamos lá, vamos ver aqui o que que está acontecendo. Eu consegui matar ela na outra partida, né? A Murder e tal, então foi bom. Vou trocar minha arma, gente. Vou colocar a de arco-íris, porque eu gosto da de arco-íris. Vou colocar o efeito de arco-íris também. Pronto, efeito de arco-íris, arma trocada. Olha, gente, que gracinha, né? E eu tô sem cabeça, né, gente? Ó, não tenho cabeça, não tenho cérebro, não tenho nada, não penso, entendeu? Só tô existindo, só sou um ser que anda. Não gosto desse mapa, porque ele tem bastante opção pra você correr. Ó, gente, eu acho que não é esse... É, não deve ser esse menino, porque ele poderia ter se deixando de me matar e não teve. E ele viu também que não se eu, porque eu poderia ter matado ele, mas não matei. Porque eu não sou murder, né? Olha, gente, quanta arma que... Eu nunca tinha parado pra reparar essa sala. Tipo, o que que é esse mapa? O que que... Ó, porque tem um negócio aqui, umas comidas, tem tipo umas facas aqui, um negócio. E tem um microfone, gente, não faz sentido. Eu queria muito saber o que se trata desse mapa. A gente tem uns banheiros aqui, tem uma prisão... É uma prisão, é uma prisão... Ih! Meu Deus. Ih, 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 meu Deus. Menina, sai daí, menina. Sai daí, menina. Sai daí, menina, que o murder tá aí. O murder... Ai, velho, ele tá me seguindo. Ele tá me seguindo. Não, sai, sai, sai. Sai! Ah! Gente, isso foi por muito pouco. Isso foi por muito pouco. Menina, sai daí, garota. Pelo amor de Deus. Gente, ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Gente, pelo amor... Eu vou me esconder, vou me esconder. Ih, ele vai... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É melhor eu correr. Menina, menina, você... Você... Ai, gente, ele tá lá. Calma. Cadê ele, gente? Cadê ele? Acho que ele deu a volta. Acho que ele deu a volta. Ai, meu Deus. Gente, cadê o xerife, gente? Cadê o xerife pra fazer o seu trabalho? Não tem xerife, não? Vou ficar com essa menina aqui, gente. Vou ficar com essa menina. Pra ver se ele vem aqui e ele mata as duas, né? Tá. Ih, ele tá lá. Ele tá lá. Ele tá lá. Ele tá lá. Ele me viu. Ele me viu. Ele me viu. Ele me viu. Ele... Ai, agora tá eu e a menina aqui, gente. Agora tá eu e a menina. Agora tá eu e a menina. Menina, vamos correr, garota. Ei, quase matou ela. Matou ou não matou? Acho que não. Ih, eita, meu Deus. 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 Quase que eu morri agora, hein, meus amigos. Quase que eu morri agora. Acabou! Você não conseguiu me matar, meu amigo. Você não conseguiu me matar. Vou fazer dança aqui, ó. Boa! Bora pra próxima. Uh, agora eu sou xerife, gente. Agora eu sou xerife. E eu gosto desse mapa pra ser xerife. A última vez que eu fui xerife nesse mapa, eu me dei muito bem. Acho que eu gravei pra vocês, pessoal. Não lembro. Mas eu adoro esse mapa para ser xerife. Vamos analisar aqui, gente, o que que tá acontecendo, né? Quem que é... Eita, calma. Quem que é... Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Ferrou, 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 ferrou. Errou muito, ferrou muito. Ah! Gente! Não, 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 não. Esse mapa não é bom, não, 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 não. Não é bom, não. Pera. Calma. Calma, calma, calma. Ok, eu quase fui de base agora. Eu quase fui de base. Eu quase fui de base. Vai aparecer por lá ou por lá? Ou por lá. Meu Deus. Meu Deus. Eita, gente, ele pulou. Eu não pulei, graças a Deus. Ele é pró, ele é pró. Olha aqui, quase que me matou. Gente do céu. Calma, cadê ele? Cadê ele? Pra eu matar ele. Quase, 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 quase. Ele vai estar preparado pra atirar a arma, quer ver? Falei, 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 falei. Morri. Peraí, eu matei. Acho que eu matei. Gente, acho que eu matei o menino que tava... Eu matei o menino que tava na minha frente! Eu matei o menino que tava na minha frente. Ai, gente, você viu? Por isso que eu odeio quando as pessoas entram na frente ou eu entro na frente. Eu nunca entro na frente de xerife, porque pode dar errado. Pode dar errado. Fez vida, gente. Não dá certo. Não dá certo. Mas, bom, pessoal, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Beijos e fui. Fui.